Olha só o tipo de corredor que a gente tá entrando agora. Lalo de trás parece uma elipse. Ele tá mexendo. Tá, não quero mais. Uh, a cara tá vendo? É mais legal do que de fora. Bem mais legal do fora. Aqui de fora parecem vários círculos. Quando você vai pra dentro, você vai vendo que na verdade não é assim.